O décimo oitavo homicídio do ano foi registrado em Campo Mourão na noite deste domingo, após um homem ser alvejado por pelo menos dois tiros de uma pistola que em princípio foi identificada como calibre 380. A vítima, Esdro Azevedo dos Santos, tinha 25 anos. De acordo com informações coletadas no local do crime, a vítima estaria em sua residência, na rua Esmeralda Salete Kifuri, no bairro Moradias Avelino Piacentini. Ao ser chamado e sair do imóvel, o homem foi alvejado pelos tiros. Em seguida, o autor fugiu e não foi encontrado. A polícia militar foi a primeira a chegar ao local, seguida das equipes de resgate. Nada, no entanto, pôde ser feito, pois a vítima já estava em óbito. A Polícia Civil e a Rotam também foram ao endereço para a realização dos trabalhos investigativos, incluindo o levantamento de informações e análise de possíveis imagens que possam ajudar na identificação e captura do autor. Conforme os policiais que atenderam a ocorrência, a vítima estaria sendo investigada pelo sistema de inteligência das Forças de Segurança de Campo Mourão, por envolvimento em crimes como roubo, homicídio e tráfico de drogas. Também, segundo informações preliminares levantadas pelos policiais no local, uma motocicleta teria passado diversas vezes durante o dia em frente à casa onde o crime aconteceu. Diante dos patos, as testemunhas foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil para prestar depoimentos. Tenente, mais um homicídio registrado nesse domingo em Campo Mourão? Exatamente. Ele foi no bairro Avelino Piacentini, em que um indivíduo se aproximou do outro e realizou alguns disparos de calibre 380. Essa vítima tentou acessar um terreno de uma residência a fim de se salvar, mas já era tarde ali e acabou vindo a óbito do local. As pessoas que presenciaram o crime ali, o indivíduo estava a pé. Isso evadiu a pé também após o cometimento do crime. A vítima tem passagem pelo setor policial, Tenente? O Conça tem passagem pelo tráfico de drogas, indivíduo envolvido com o crime.